Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei que eles vão mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! É, voltei aqui de novo, porque eu vou fazer um negócio lá no meu quarto, então por enquanto eu vou gravar aqui de novo, e é isso aí. E eu estarei vendo com vocês agora um vídeo que vocês sugeriram aí nos comentários para um caramba esses dias, e eu peço desculpa por ter trazido poucos vídeos esses dias, porque como eu falei, e repito, eu estava tendo muitas coisas pra fazer aqui em casa, teve até o aniversário do meu filho essa semana, enfim. Então estarei vendo com vocês agora sobre... Zezão é o melhor pai do mundo. Parece que tem uma sede desse negócio do Zezão sendo pai. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários que eu verei os outros, beleza? Então bora ver isso aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aí pra você beijar à vontade e continuar aí sentadinho, me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Aqui no meu segundo canal. O link vai estar aí na descrição. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reate. É claro. Depois da vinheta, valeu! Então, gente, será que é aqui? Será que é aqui a casa do papai? Eu acho que é aqui. Eu tô nervoso. A gente vai conhecer finalmente ele. Ó, gente, ó, gente, olha só. A gente tem que fazer a voz igualzinha a dele pra ele ter certeza que a gente é filho dele, tá ligado? Porque a gente não tem certeza. Mas como que é a voz dele? Eu não sei fazer a voz igualzinha a dele. Tu já tá fazendo, caralho. Eu acho que tu é filho de verdade. Eu não faço. Essa aqui é a minha voz natural. Vagabundo, vou falar assim, vagabundo. É, puta merda. Tá igual? Tá igual mesmo? É. Tá maravilhoso? Vamos entrar nessa porra, então, vai. Pá, pá, pá. Ô, de casa. Pô, vagabundo. Cês moleque aí fica chamando aí, pelo amor de Deus. Que porra é essa? Que é ele não? Papai? Oi, papai. Papai nenhum aqui não. Papai nenhum aqui não, rapaziada. Ah, não. Ah, vou pegar esse vagabundo. Ah, vou pegar esse vagabundo. Ah, vou pegar esse vagabundo. Abre aí. Aqui é o povo, velho, porra. Onde é que foi, porra? Onde é que foi? Onde é que foi? Nós somos teu filho. Entre na casa, entre na casa. Tamo dentro. Onde é que foi? Onde é que vocês querem, seus vagabundos? Você vai assumir a gente. A gente se encontrou finalmente, papai. Depois de 33 anos. Tem 33 anos? Eu tenho. Não lembro de ter tido vocês, não. Eu nunca achei que você era o mais novo. Tem quantos? Eu tenho 42. E você? Gente, eu tenho 3 anos de idade. Que porra é essa, cara? Eu sou uma criança. Cês tão... É, esse aqui é um... Ó, vem cá, pode vir. Você é a única que eu posso cuidar. Pode vir, vem cá, vem cá. Não, não quero saber. Não, não quero ficar cuidando de barmanha. Vocês podem ir embora. Não quero saber. Eu não... Fala a minha idade pra ficar cuidando de barmanha, velho. Não, não. Eu disse 3. É que eu sou gago. Aí falou 33. Eu tenho 3 também. É isso aí mesmo. E quando eu falei... Quando eu falei que eu tinha 42, é porque eu errei. Eu ia falar que eu tinha 4. Ah, não, errei. 2. Eu tenho 2. Eu te... Eu te é luco. Porém, você tem que prometer pra mim que você vai se tornar um cria. Eu prometo que você é tua cria. Não, você tem que ser um cria. Não minha cria. Minha cria você já é. Não, na real você não é minha cria. Você é feio pra caralho. Eu sou mais bonito. Eu te amo, papai. Minha meu caralho. Tu vai me educar também? Nossa. Eu penso no caso. Ele é o pai. Se vocês se tornarem um cria, vocês têm que saber dançar muito. Esses aqui são nossos deuses. Carreta, furacão. Nossos objetivos é se tornar igual a eles. Nós seremos os novos Blackstreet Boys brasileiros. Blackstreet Boys. Sabia. A gente podia ter um papai. Que pai foda. Assim que ia ter um pai? Ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Tipo, a vez esquina. Siga o espaço dos deuses. Vamos. Vamos. Vocês estão dançando muito melhor do que eu. Assim, eu nunca vou virar um cria. Mas é só porque você é um bosta. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Ai, tá bom. Tá bom, gente. Vocês dançaram muito bom. Vocês... A gente veio pra mais à frente. Com quem você ficou melhor? Vocês podem... Obrigado, papai. Agora empresta o cartão que eu quero jogar Free Fire. Agora vocês têm que aprender a fazer um grande ravioli. Todo cria como um ravioli que é uma delícia. Nós gostamos muito de comida chique, assim. Comida italiana. Tipo, aquele macarrãozinho bonito. Com um ratatouille. Entende? A gente tem que saber cozinhar pra ser um bom. Vocês entendem, não é? Tu come um ratatouille? Nós come um ratatouille. Subam aqui, rapaziada. Subam aqui. Aham, eu consegui. Vem, vem, Léo. Você consegue também. Pode. Vai lá. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Consegui. Você é ruim. Você é ruim. Eu consegui. Teus irmãos ficam te zoando aí, ó. Ele é muito fodido. Ele não conseguiu. É muito burrão. Mande a porrada neles e fora, se porra. Não é te zoando. Não, porra. Tá maluco? Cara, porra. Continua aí, porra. Que tachona aí, porra? Que tachona aí, porra? É o ketchup aqui na tua cara. É um perda mesmo, né? A gente é muito melhor do que ele. Caraca, mano. A gente é muito melhor do que ele. Ele é muito burro. Eu não consigo. Eu tenho um anismo peniano. Eu também tenho consegui. Nossa, você é muito burro mesmo, né? Eu não acredito. Como é que você consegue ser tão besta assim? Eu vou um dia, eu vou malhar pra caralho. Isso, cara. Tá malhando pra caralho. Eu vou malhar pra caralho e vou comer um monte de mulher. Eu vou ser um gado demais, mais foda que vocês. Ih, ele come mulher lá. Olha que é, ele do caralho come mulher. Vai comer mulher? Vai, vai pra lá. O negócio é chupar uma pica. Que porra é essa, filhão? O que eu quero ouvir? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Quer chupar uma piroca gigante, uma fibra, uma... Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Não, não fui eu. Foi tu que falou que chuparam uma pica? Foi, foi eu. Boa, filhão. É isso aí, moleque. É isso aí, moleque. Tem que fazer desse jeito mesmo, cara. Boa, filhão. Rapaziada, já ganhou o ponto. Vocês estão perdendo o ponto aí, ó. Já ganhou o pinto. Vocês que não sabem, eu acabei de fazer um taco. Vocês tem que saber fazer um ponto, um taco. Essa delícia aqui, ó. Olha só, tá água na boca. Olha, tem bacon, tem ovo. Tem mosca. Tem ovo, tem mosca. Pai, eu fiz um taco. Olha lá, já lá. Eu fiz um taco. Não é um taco, seu burro. Eu vou fazer um taco também. Papai. Oi. Ah, eu fiz um taco. Você tá ficando muito bom nas tuas piadas, hein, hoje. Obrigado. Pirada. Não, você tá talentoso hoje. Você não tem noção de quanto talentoso você tá. É que eu quero muito ser um cria. Ai, papai. Você não fazia, hein, papai? Tá passando desodorante? Preciso perceber. Ah, não, velho. Ai, caralho. O cara começou a passar desodorante do nada. Considerando que a gente respira pela pele. Usar desodorante não seria usar drogas? Aí faz o ponto. Você tá usando droga, filhão. O resto? Drogadinho de merda. Não é, papai. Quem é cria se droga, não é? Ai, fudeu com esse bagulho. E aí? Que é a tua mensagem que tá passando pro teu público, hein? Melhor tu responder, hein? Pensa alguma coisa. Brincadeira, galera. Não se droguem, hein. Senão tu vai ficar assim, ó. Ô, pai. Eu tenho um sonho de passear de carro com meu papai e conhecer a cidade bonita. Eu nunca passei... Rapaziada, vamos dar um rolê na praia, então? Vamos de Kombi? Na praia! Eu nunca fui na praia, eu nunca fui na praia. Vou ensinar vocês a pegar mulher. Ah, mas eu não quero pegar mulher. Ué. Que isso, mano? Caralho, papai é foda! Papai é foda! Rapaziada, tamo chegando na praia aqui, ó. Mambo. Olha aqui, ó. Que linda. A gente vai curtir uma praia agora. Caraca, mano. Muito zado. A praia de Copacabana. Nossa, é Copacabana! Chegamos na praiazão de Copacabana. Vocês que nunca chegaram aí, ó. Olha que coisa linda. Olha isso. Isso aí é coelho de Deus. Papai do céu que criou. É muito bonita. Tá faltando um. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o irmão? Cadê o Léo? Porra, que viagem louca, cara. Ih, caraca. Vocês tão malucos, né? Ih, o Smith, mano. Olha lá. Olha só, Antônio. Eu vou dizer um negócio pra ti, hein, cara. Tu é um ótimo... Eu adorei aquele rodopio. Mas isso demorou muito, cara. Que porra é essa, cara? Que porra, que porra? Que porra, que porra? Que porra, que porra? Que que é isso? O que é que tu virou? Porra, são girino caralho. Todos nós somos, éramos, na verdade. Eu evoluí. Eu falei, a viagem entrou longe. Que porra, o Smith. Mano, não, this is a story all about how my life got turned upside down. Mano. Vai te dar um, te dar um rapidinho. Ele vai te dar um... Tira uma foto comigo, eu sou teu fã, filho. Claro, papai. Muito obrigado, filho. Muito obrigado, filhão. Aqui é o que nós que dá boa. Aqui que nós vê o jogo da Copa. Pode ser a vontade, rapaz. Ah, não, eu queria evoluir também. Uma hora vai chegar a nossa hora. Uma hora vai chegar a nossa hora. Vocês querem conhecer o mar? Vocês querem conhecer o mar? Sim! Quem é esse cara aí, seu mar? Ô, filhão, você... Filhão, você... Desculpa. Tá muito bom hoje. Tá excelente. Hoje é, seu dia. Hoje é, seu dia. Hoje eu acordei para ser um grande humorista. Hoje eu acordei a tomei cerveja com o Will Smith na praia de Copacabana. Ninguém vai acreditar se eu falar. Então vai cá, rapaziada. Vamos lá conhecer o marzão? Vamos. Nossa, essa água parece estar muito gostosa. Acho que vou dar um mergulho. Mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Gente... Ih, caraca. Eu fui tomar banho no mar e eu evoluí também. Que merda é essa, velho? Eu evoluí. Eu evoluí muito. Eu evoluí bem. Que parte que você está feliz. Eu evoluí o mal pra caralho. Saúde. A saúde está boa. Que merda. Eu sou bonito. Não. Isso daí tu não é. É, sim. É a coisa mais linda do mundo. Caraca, um outro, mano. Pai, eu, tu e o Will Smith, a gente não tinha um negócio pra fazer que... Vamos, 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 vamos. É, não. Você só espera aí um pouquinho. Tá. Tá bom. Nada demais. Não é nada demais. Tá bom, tá bom. Você continua sendo igual como todos nós. É só porque... Você entende, né? Você entende. Entendo. Vou esperar aqui. Isso, é. Mas vamos lá. A gente tem que trabalhar. A vida não para. É o que eu vou fazer, cara. Tchau, mano. Tchau. Caralho, ele parece minha bunda, cara. Você não tá tudo no nosso irmão. É o bicho feio. Sai do meu saco essa porra, não. Tô ouvindo eles. A última vez que eu vi uma coisa dessa foi quando eu olhei pra baixo e vi o meu próprio saco. Gente, eu tô ouvindo. Mas ele é feio demais, cara. É muito feio. Olha só o bicho feio olhando pra gente. Tá maluco? Oi, gente. Quem quer jogar bola comigo? Eu quero, eu quero. Vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá. Vai lá pegar, vai lá pegar. Cadê? Pega, irmão. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega a bola. Pega a bola. Vá lá. Vou pegar. Nossa. Minha família é incrível. Eu nunca imaginei que eu ia ter um pai. Irmãos. Gente, olha só. Isso não é só aparência de bunda, não. Ele tem cheiro também. É um cheiro estranho, né? É um cheiro meio azedo. Eu peguei a bola. Eu peguei a bola. E agora, o que a gente vai fazer quando a gente chegar? Será que é muito mal a gente abandonar ele ou a gente deveria ficar aqui jogando a bola até ele não voltar mais? Eu peguei. Nossa. Vai lá. O mano joga pra ti. Vai lá. Pega lá. Gente, eu tô com a bola. Pra onde vocês estão indo? Ah, gente. Entra aqui nessa lixeira aqui rapidinho. Mas por que, papai? É porque você tá com gripe. A gente tem que tirar essa gripe de vocês. Tá bom. Posso jogar? Posso jogar? Joga. Eu vou me sentir tão mal de fazer isso daí com o meu filho. Joguei. Joguei. Deu certo? Meu Deus. Ih, caraca. Mas ué. Caralho, a gente criou um mutante. Nossa, papai. Eu tô me sentindo tão diferente. Eu tô me sentindo bem melhor. Eu não sei você, mas eu prefiro o meu filhão aqui. Esse meu filhão aqui, ó. Filhão é cria. Ah, ah, ah. Desce lá. Eu falei pra ele. Filhão, vira cria, filhão. Nossa. Talvez ele só irá tirar o pole. Porra, moleque. Esse aqui é o que virou brabo. E eu? Você não se tornou um cria. Ele se tornou um cria. Olha o cortezinho do jaca. Olha o cortezinho do jaca. Tá vendo ali, ó? Cortezinho na régua. Bigode fininho. Mostra o bigode. Mostra o bigode. Olha o bigode do menor. Tá maluco, vai. Tá maluco, vai. Mas eu ainda tenho chance. Eu ainda tenho chance de virar um cria. O que ele tá fazendo aqui? O que? Isso aqui. Que? Uou! Ele nem percebeu. Entendeu nada. Tá perdido. Eu acho que essa lixeira tem poderes mágicos. Todo mundo que entra nela evolui. Oi, papai. Porra essa. O que é isso? Tá com um satã no corpo? Olha o olho dele. Filhão, não tenho medo de vocês, não. O que, papai? Porque tu é feio demais. Gente, qual foi a... Não é meu filho, não. Esse minato não é meu filho, nem o filho. Ainda tem chance de a gente espancar ele até a morte. Calma aí, velho. A gente já vai deslocar. Não pode, não. É um sacrifício, cara. Você tem que fazer pela família. Pela honra da família. Você morre e a família... Eu te tenho beijo. Beijinho da morte. Dentro de 30 segundos você vai morrer. Tu não devia ter confiado em mim. Não, não. Não mesmo. Você não devia ter confiado em mim. Não mesmo. Não, não. Tô de porra nenhuma. Caraca, eu volto. Eu não tô bem hoje, cara. Caraca, eu vou te louco, velho. Não, não. Não mesmo. Você não deveria ter confiado em mim. Não, não. Não, não. Eu vou te louco. Eu vou ambuzindo. Eita, ali. Tem um carro ali. Caraca. Tem um fuscão preto. Eita, pô. Como? Gente, nosso irmão tá passando pela gente. Vera, eu acho que ele vai... Eita, caralho. Caralho. Uau. Eita, caralho. Eita, caralho. Nem Toretto faz isso, velho. Eu estacionei exatamente onde eu queria estacionar. Ih, caraca. Pai, eu voltei. Eu me senti pra trás depois que todos os seus filhos tinham virado alguma celebridade. Então eu fui longe e virei o Keanu Reeves. Keanu Reeves, verde. Chilo Hulk. Acho que em Gozalho. Tapa na gostosa. Vocês não deviam ter confiado em mim. Não, não. Não mesmo. Tá zoado. Acho que a gente não devia ter confiado nele, cara. Não, não. Nossa. Vou fumar maconha, papai. Mano, gostei do vídeo. Muito legal. Muito zoado, cara. Gostei. Cara, muito engraçado. Esse daqui não é o canal do Zezão. Pensei que era do Zezão. Mas é outro canal. É do canal Kleberiano. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Deixar like lá pro canal também. Se vocês quiserem que eu assista. Eu acho que tem... Como eu falei, deve ter outras séries aqui dessa... Desse segmento aqui. Se vocês quiserem, é só deixar no comentário aí que eu vou ver. Beleza? Cara, eu achei muito legal. Tá de parabéns aí. E mano, eu acho muito legal esse jogo aí. É tipo um VR chato da vida, né? E tal. É muito legal. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Aguardem mais vídeos do legal. Até a próxima. E valeu-a. Tchau.